E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, estamos aqui, manos, pra mais um vídeo de Interclasses no Pedrão, né? Mais uma vez que eu vou lá na escola pra apitar Na verdade, eu tô aqui gravando isso aqui na sexta-feira, por quê? Hoje eu fui lá na escola pra poder gravar a continuação do jogo Que foi paralisado porque, infelizmente, o goleiro do primeiro C teve uma lesão bem séria, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo do Interclasses desse ano do Pedrão que eu fui apitar É só você clicar no link aqui em cima que você vai direto pra lá Eu fui gravar hoje a continuação, né? E choveu! Apenas ia ter um tempo de jogo e como só choveu, acabou que o 1C conseguiu fazer 1x0 ainda E aí ficou 3x3 Então no vídeo de hoje teremos a continuação até que em fim desse jogo, né? Porque hoje, no caso, sexta-feira que eu tô gravando isso aqui Choveu e não conseguimos fazer o tempo que tava faltando E mais dois jogos completos, né? Então vamos lá Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo A gente vai ver o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, o Twitter no Instagram Todas aqui embaixo também aqui na tela E aquela transiçãozinha que já é de lei E olha, eu tô na sexta, né? Como eu falei Então, transiçãozinha de sexta pra segunda Vamos lá? Então, rapaziada, vamos começar aqui Vamos continuar com o jogo que teve só um tempo, né? Vamos fazer só mais um tempo E depois vamos ter mais dois jogos completos aí E é isso aí, vambora Deixa eu dar um salto? Dá Opa, melhor a escola aqui, ó Não é de 3 jogos E você só fala isso, eu não aguento Mas tá no primeiro Rapaziada, lembrando que tá 3x3 no jogo, hein? É isso Ah, é verdade isso Não é que é lesionado, né? Caralho Olha, olha lá Olha só Mano, eu gosto de olhar e roubo Foi bom, mano? Foi bom 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 Fica aqui pra você proteger a câmera, mano Deu 7 minutos Deu 7 minutos agora Deu 7 minutos de jogo agora Deu 7 minutos agora Deu 7 minutos agora Deu 8 minutos, então Deu 8 minutos, então Tá 4 a potra, essa porra Tá 4 a potra, velho Tá 4 a potra, velho Ai, que isso signor Doamos. Não é que tá batido. Tá ligeiro, tá ligeiro. Não, mas pingou bem no meio, tio. Pega a bola no chão. Para de crer. Nossa, eu tava no meu bicho. Aí, Micael. Você é a versão feminina, Micael. Não, eu não fazia isso. Olha aí, eu perdi a bola nas águas. Olha! O nome do Mestre. Cara do Bumeri, marca, pô. Foda-se. Aí, toma o gol. Pega a bola no chão. Ô, Diana. Os caras que jogaram no chão. Aí, juiz, vai tomar no cu alto. Boa, pastor. Boa. Abençoou. Abençoou. Foi gol? Não foi, não? Não, foi. Não, foi. Valeu, Miceel. Valeu, Miceel. Tem 3. Eu achei o terceiro ano, cara. Eu achei que era o primeiro, velho. Vai, cara. Vai, né? Vão! 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 Vão, Vão! Rota, não pinto mais não aí. Valeu, Manrique! Esse é eu ser sem maldade. Faz graça e não faz o gol. Não sei se eu falava isso aí antes. Dei o Interclass que eu dei medalha pra você. Dei um título pra você botar pro seu filho. Vai, chuta! Oh, Marta! Oh, oh, oh! Oh, Marta! Caralho, quase que desmontou a menina ali. Pô, eu sou o melhor cameraman dessa cidade, filhos. E aí, Viana? Sem respeito algum, hein, Viana? Deve ser um bonito. Ai... Ai, falta, faltou, 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 faltou. Faltou, faltou. Faltou, faltou. Faltou, falta pra mim. Oh, Viana! Oh, Viana! Oh, Viana! Oh, não dá não, mano. Na moral, quase matou um moleque ali, tipo. É, cartãozinho, quase matou o moleque, tio. Pô, que vão sair de jogar, mano? Puta que me pariu. Opa! Ai, caralho! Caralho! É! É, meia! É, meia. É, meia! A isla! É, meia! É, meia! Ei! Ei! Pensa aí, filho! É, meia! Isso que é boa, Fábio! Assim que é boa, é falta de respeito! Ai, o pastor tá no tempo, filho! Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor. Misericórdia, amor.